Bem, vamos para mais um vídeo de hoje aqui, para ser eu limpar essa batata aqui, batata copinha aqui. A gente já apertei ela com adubo, não foi? Foi. Apertei já com adubo, aí não vamos adubar não. Quando for na segunda limpa, a gente bota o adubo, né? É. E agora já tem o adubo já, para não vissar muito, né? Porque tem vezes que a gente bota muito adubo demais, ela vissa muito, bota muita rama, né? Mas não bota batata. Coloca pouca batata. Aí assim vamos deixar para botar o adubo só na segunda limpa, não é isso? É. Bem, o nosso vai ser aqui hoje, nesse pedacinho aqui, mostra aí tudinho aí. Olha esse pedacinho aqui. Esse quadradinho, como eu sempre falo gente, o nosso trabalho aqui é assim. Esse quadradinho assim, formemos quadradinho assim de bananeira, mostra mais um pouquinho. Pegando daí assim, dando um giro aqui, assim voltando para cá. Mostra aí. Aí a gente faz quadradinho assim, tipo, com as bananeiras, com as frutas, ali tem caju, tem manga, tem pé de jaca, tem um pé de inga aqui, tá vendo? No final da, já aqui da nossa roça aqui, no finalzinho. Ali tem outro pé de jaca, tem mais bananeira ali em cima, né? É como um quadradinho assim que acabou para a gente plantar. A gente planta uma batata aqui, planta um amendoim, se quiser plantar ali, planta um feijão, planta um, planta couve, planta alface, e assim a gente vai trabalhando aos pouquinhos. É como se eu, eu já falei no vídeo já. A gente planta esses quadradinhos, porque a gente faz a base assim, a gente trabalha até meio-dia, até dez horas, nenhum pedacinho desse aqui a gente trabalha até nove e meia, pronto. Terminou aqui, a gente vamos para casa, né Roda? Sim. Sempre assim, a gente faz paradozinha, faz uma base de trabalho até dez horas, onze horas, pronto. Terminou aquilo ali, é a base que a gente faz, né? Para a gente não passar de todo em um canto só, né? Só não está aqui, pronto. Terminou essa aqui é a parte da manhã, vamos para o outro canto, a parte está tarde, né? É. E assim a gente vai. Fica bacana demais assim, gente, trabalhar assim. Nós temos uma batata, se quiser plantar o amendoim, a gente tem um amendoim, tem a nossa bananeira, daqui uns dias nós temos uma jaca, tem um caju, né? É. E assim a gente vai, trabalhando assim um pouquinho, né? É. É. Vamos, conquistando os pouquinhos, nosso pedaço de terra aqui. E assim, tudo que a gente fazemos é uma conquista, né? É. Comecemos aqui, assim, tudo aberto, descampinado. Aí tivemos, tivemos essa ideia da gente fazer os quadraduzinhos, foi uma conquista, né? Graças a Deus um pouquinho, depois não, não, vamos para o tapé de fruta, outra conquista, entendeu? Um pouquinho a gente vai conseguindo chegar onde a gente está querendo, não é isso? É. Bem, gente, vamos, vamos para aqui, vamos, já expliquemos, conversando, não. Agora vamos trabalhar, né? É. Olha, gente, o que a gente gosta de plantar aqui as batatas, é mais só o oi da batata, que aquele no meio da rama, a gente não gosta de plantar muito não, mas é bom também, mas a gente não gosta de plantar não. Só o oi, gente, no final da rama da batata, já tem aquele oi final, a gente vai e corta mais ou menos um palmo, um palmo e meio, e a planta. Sabe por que aqui? A gente só agente a plantar, pegou, pronto, já vai sair, já vai enramar. Olha uma parte aqui do meio, explicar para vocês aqui, mostra aqui de pertinho aqui. Está vendo aqui? Essa aqui é uma parte do meio, mostra bem de pertinho. Está vendo aqui? Olha. Olha essa parte daqui, está vendo? Olha aqui, quantos galhos já nasceu aqui, isso aqui, né? Esse aqui não, já vai aqui, olha o tamanho desse daqui que está, está vendo? Olha o tamanho desse aqui que já vai. Não está para ter mais meio desse tamanho aqui, está vendo aqui? Já cresceu um palmo, está vendo aí? Esse aqui vai formar os galhinhos, vai formar as coisas para depois começar a se espalhar, né? É. E assim não correm não, gente. Já vai começar só um oi aqui, olha o tamanho que já está aqui. Foi a plantar só com um palmo. Um palmo e meio já está com três palmos já, está vendo? Esse aqui, agora está todos os galhinhos fininhos aqui, né? Esse aqui é o do meio, viu? Esse aqui, olha. É da parte do meio da rampa, porque a gente vem aqui, quando a gente vai plantar, né? Quebra esse aqui, está vendo? Essa parte aqui, deixa esse aqui, né? É. Aí esse aqui que ficou aqui, é esse pedacinho aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Dez mil vezes a plantar, dez mil vezes melhor a plantar. O finalzinho da rama, oito da rama, porque a gente tem ali, cresce, né? É. É mais rápido, né? É. Desenvolve mais rápido nele, né? É, as pontinhas, né? As pontinhas das ramas, das batatas, né? É. Bem, aqui é, dá uma chuvada, né? A terra está quente, olha. O mato sai com força, viu? É. No verão aqui, eu controlo os matos, gente. No verão. No verão aqui, eu dou uma controlada boa, fica tudo limpinho. Mas quando pega o inverno, é ruim para controlar os matos aqui, viu? Mas a gente vai limpando um pouquinho, faz um dia de sol, faz dois, né? É. A gente vai limpando, né? A gente olha. E sempre vamos deixando assim, tudo limpinho. A bananeira, graças a Deus, está ficando, né? Está ficando outra bananeira, gente. Depois que a gente começou a controlar aqui as pragas, ia limpar certinho, né? Foi. A assaí da tudo dando certo, né? É isso. Olha, a gente tem um cacho de banana da terra. Olha. Pelo jeito dele, o formato dele, ele vai ser bom. Não é, nego? É. Aquilo ali é banana prata. É o primeiro, né? Que está botando aqui, assim. É. De tantos que a gente plantou, não foi, nego? De tantos que a gente plantou mesmo, de bananeira, gente. A espiação que a gente plantou. O que botou o cacho foi esse daí. A gente apretou ali, não foi? Foi. Do outro lado. Deu umas bananas boas, mas quando botou o cacho, porque a gente não escorou, não foi? Foi. Quando o cacho virou, também por causa da praga, né? Aí acabou o cacho. Cargou na neve. Cargou na neve. Mas também a gente não sabia, né? Que tinha que escorar. Era. Aí deu uma praga embaixo, aí roubarou. Foi. Ficou todo cheio de buraco aí, né? Virou, mas era um cacho maior que esse aí, né? Era. Era bem grandão. Aí depois de pilar, ó. Agora só tem isso aí. Segurando aí a peteca aí. E a fiação tá mirradinho, tá? Tá. Tá fraquinha. Vou botar uns coralinhos ali pra saber o que é. Uma banana dessa cozinhada assada, né? O pessoal gosta de comer assada, né? Cozinhada. Cozinhada, é? É. É cozinhada? É. Então eu vou comer ela cozinhada. Deixa ela tiver boa aqui. O papá vai comer ela cozinhada, né? É. Muita gente gosta dela cozinhada. E assada também é boa, não? Eu nunca comi nenhuma dessa banana. Assada não. Eu comi uma vez cozinhada na casa da tua avó. Foi. Vamos lá? Bora. Ó, gente. Já tá tudo limpinho, ó. Já limpou tudo. Já vai ali. Ó. Ele já tá aqui, ó. Limpando por baixo do pé de cajouro. Ele já tá aqui, ó. Limpando por baixo do pé de cajouro. Ó. Ó. É assim. A gente entra logo tudo, né? É. Um parceiro com tudo. Ó, gente. Pordei esse pé de... De cajou. De cajouro, ó. Que tava subindo demais o meio, né? Ficando fechado demais no meio. É. Cortei o meio ali. Uma galha tava arretando no chão. Mostra aqui, ó. Que já é adubo. É. E aqui, podei também esse pé de manga no meio. Tava muito fechado. A gente tá aqui, ó. Um monte de coisa aqui, ó. Cortei, a galha tava subindo no meio. As duas galhas. Fala com ele, tá? Agora só os galhão daqui, ó. É. Daqui mais um dia. Essa manga daqui, gente, é uma... Uma manga que tem ali, ela fica uma mês de semana, né Rosa? Compridinha, né? É. Daquele pé ali, ó. Perto da casinha. Aí. Daqui mais um dia eu te mostro pra vocês as mangas, né? É. Eu posso tá enganado, mas daquele pé lá. Daquele pé ali, ó. É. É. É que o talinho dela é roxinho. Não é daquele que o pai trouxe pra gente. Que as mangas é amarelas? É, que as mangas... Pode ser daquilo ali, né? Mas eu acho que não, né? Acho que é daquele outro mesmo. Ó, um caixinho de banana. Ó. Olha aí. Mas olha o pé de caju como ficou, gente. É redondinho, né? Ficou bom, fica bom. Agora ele ficou bonitinho, né? É, quando botar o caju, é... É, fica até mais melhor pra tirar o caju, né? Tirar os caju, né? Ficar baixinho, né? E esse pé de caju aqui carrega... Carrega muito, né? É. Carrega um caju. Carrega um caju. É porque esse ano, não sei o que foi acontecer esse ano, que rachou muito os cajus, não foi? Foi. Rachou, gente, os cajus. Isso aqui botou os cajus, botou os cajus limpinho, depois começou a rachar, foi? Começou a rachar. Rachou. Não sei se o que foi, se foi a formiga, mas não sei o que é não. Deve ser alguma coisa da terra, né? É. Alguma coisa da terra que acontece isso aí. Mas, da assadeira está aí. Daqui a mais um dia a gente mostra pra vocês, né? Ele com caju. Faz o suco de caju e comendo castanha assada, né? Criação da castanha pra gente comer uma castanha de caju top, né? É. Bem, já limpemos aqui, está tudo limpinho aqui, ó. Graças a Deus, estou aqui. Entregado nas mãos de Deus, né? E o Bob está aí deitado. Aqui um dia tem muita terra. Né, Bob? Esquentando o sol. Bem, isso é. Mostrei pra vocês, a gente está limpando aqui nossas batatas aqui. Não vamos adubar agora porque ela está nova, né? É. Mas, só limpar porque o mato está crescendo rápido, como eu já falei pra vocês. No tempo que está chovendo, no inverno, a gente não controla o mato, não. A gente sempre toma, está limpando, mas o mato sai rápido demais, né? É. Sai rápido demais, gente. Agora, no verão, sempre a gente está controlando. Está tudo limpinho aqui. Agora, no inverno, não é uma tramada meio apesada aqui pra limpar o mato, viu? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Vamos cuidando de pouquinho, ajeitando, né? É. Bem, isso é uma roupa pra vocês. Peço que vocês gostam do vídeo, né, Bob? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.